Música Contra todos e contra ninguém O vento faz sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tem pernas e sapatos Onde os carros estão estacionados Andando por ruas, quase escuras Os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento faz sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tem pernas e sapatos Onde os carros estão estacionados Andando por ruas, quase escuras Os carros passam Onde os carros tem cheiro de gasolina E ódio de céu Por toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma Você não tem a dor Toda plataforma Eu quero ver Não me importam os seus atos Eu não sou mais um desesperado Se eu ando por duas partes escuras Suas passam Tudo, rapaz, tudo bem Tudo parece sempre como eu sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Não me importam os seus atos Eu não sou mais um desesperado Se eu ando por duas partes escuras Suas passam Eu tenho cheiro de gasolina e óleo de diesel Por toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma O geral vem a torre em dia Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Obrigado.